Essa série acabou de chegar na Netflix e já está impactando as pessoas, pessoal, é sério. Prestem atenção, que acabou de chegar uma série na Netflix completamente impactante, um caso bizarro. Você precisa ficar comigo até o final do vídeo, tá? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas. E vocês estão em mais um Invasão, e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar sobre uma nova série que acabou de chegar na Netflix, ou uma minissérie. Mas você precisa, antes de mais nada, logicamente, mandar aquele like, porque é o seu like que ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo. Não é brincadeira, pessoal. Eu peço sempre, porque ajuda mesmo, de verdade. Então já começa mandando aquele like agora mesmo. E também, se você não é do canal, sejam bem-vindos e se inscrevam nesse canal. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries, beleza? Então fiquem com a gente. Bom, a série em questão que acabou de chegar, eu estava muito empolgado para assistir porque é uma das antologias do Ryan Murphy, que é o mesmo diretor da série do Jeff Dahmer. Não sei se vocês lembram, que causou na Netflix pra caramba também. E essa série também é um caso bem complexo, bem real. Não é uma série documental, é uma série de atuações que se chama Monstros. Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. Então assim, o título já é, a gente já subentende, eu não conheci o caso real, ok? Então você já entende que os irmãos mataram os pais. Mas o desenvolvimento da trama é muito interessante, justamente porque não trabalha só o fato deles terem feito aquilo, mas o porquê, qual o real motivo por trás disso? Até lembra um pouco aquele caso da Richthofen, né? Que fez aquela brutalidade com os pais também e tudo. Então a série vai explorar um pouco isso, sem glamourizar ali os irmãos, mas sim contando a história de uma forma bem interessante. E logicamente, tem cenas expositivas, pessoal. Realmente, se você tem gatilhos, não assistam porque tem umas cenas bem pesadas mesmo. Uma das mais pesadas que eu já vi, inclusive, o ato ali que os irmãos cometeram. O que acontece é que o pai dos dois, que é o Lilo e o Eric, o pai deles veio de Cuba, especialmente depois da Revolução Cubana, e conseguiu ali crescer nos Estados Unidos, conseguiu ganhar grana nos Estados Unidos, trabalhando numa produtora, contratando artistas, tudo cantores, né? Ele realmente cresceu nesse cenário musical. E ali os irmãos, eles eram tratados com mãos de ferro pelos pais. E os irmãos, depois de um certo tempo, eles aproximadamente com 20 anos, eles tinham uma diferença de dois anos de idade, um para o outro, né? Eles planejaram assassinar ou fazer aquilo com os pais. E foi muito brutal. A forma que acontece é muito realista, muito expositiva, né? Tenho que elogiar muito o trabalho de atuações, que é maravilhoso. A direção, logicamente, é sensacional. Entrega muito verdade, principalmente a ambientação e o aspecto visual que se passa ali no finalzinho dos anos 80, né? Então você vai ouvir muitas músicas da época, o que te remete àquela época, que te coloca muito dentro daquele cenário, né? Muito realista isso. Algumas boas músicas, inclusive. E, por sinal, também os aspectos visuais, os aspectos de figurinos, né? Como as pessoas eram. A gente percebe pelos hábitos das pessoas, o jeito de falar também, que é muito, muito final dos anos 80 mesmo, né? O que aconteceu, pessoal, reverberou demais da mídia, né? Vocês vão entender como o psicólogo foi envolvido nisso de uma forma indireta e o que causou isso também. E aos poucos, em torno dos episódios, você vai entendendo todas as reviravoltas em torno desse caso que é bem, mas bem bizarro. E a série vai te respondendo algumas coisas, né? Algumas revelações em torno desses jovens também. E também em torno dos pais que tinham, ali sim, grandes problemas familiares, né? A base familiar era muito complexa, a estrutura familiar praticamente não existia. E você vai entendendo alguns pontos para eles chegarem, inclusive, fazer e cometer essa atrocidade. A série, ela é muito bem dirigida, o aspecto de roteiro te prende mesmo do início ao fim, porque a cada final de episódio não existe bem aquele gancho clássico, mas aquela revelaçãozinha assim que vai te deixar curioso para assistir os próximos episódios e não conseguir parar de assistir a nova minissérie que acabou de chegar na Netflix. Eu particularmente gostei demais, porque eu sou fã de True Crime, eu gosto principalmente para entender a mente dessas pessoas ou tentar entender, porque assim, pessoal, é um caso muito brutal, muito complexo, né? Não dá para entender, na verdade, de ver a capacidade que o ser humano muitas vezes tem, né? De agir de forma, ali, brutal. Então, eu gosto, sim, dos True Crimes, tanto dos documentais quanto das séries que tem ali as atuações, que essa daqui cumpre muito bem esse papel, pessoal. Eu ainda sou um pouco mais fã da do Jeff Damer, né? Ainda gosto mais daquela série, ela consegue impactar um pouco mais, mas essa daqui não fica atrás, não. Inclusive, está com 93% de aceitação de público até agora, uma série nova. Pode ser que esse número mude com os dias, mas as pessoas estão realmente impactadas e, pelo que eu entendi, gostando demais também. Agora, eu quero saber se você vai mandar o play, se você vai ter coragem de mandar o play nessa nova minissérie da Netflix que acabou de chegar. Se você é fã de True Crime, deixa aqui que eu quero saber também, tá? E também, se essa série não serviu para você, eu vou deixar você com outras séries sensacionais na Netflix. Fique com a gente nesse canal. Manda um like, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!